Aqui presentes, fico muito feliz com a participação de vocês, né, que estão aqui contribuindo, né, com essa iniciativa da escola na apresentação de pequenos encontros e cursos que nós oferecemos online. A nossa escola, né, ela tem como carro-chefe a formação na biografia. O nome dela é Escola Livre Antroposofia Formação e Estudos Biográficos em Juiz de Fora, Minas Gerais. E nós estamos tendo o apoio do Instituto Antroposófico Guto Bucherhardt, que é daqui também em Juiz de Fora. Que dá o apoio a nossas formações, as formações da Escola de Minas, né. Hoje nós teremos a participação da doutora Laura, que irá nos presentear com a biografia dessa grande personalidade no movimento antroposófico, que é a doutora Ita Weggmann. A doutora Ita Weggmann foi apoiadora de Rudolf Steiner na iniciativa e fundamentação da medicina antroposófica. Eu gostaria de fazer alguns acordos com vocês, que vocês mantenham o microfone desligado e que se algumas perguntas ou dúvidas, coloquem no chat. Que após a apresentação da doutora Laura, nós teremos a mediação das perguntas, se serão feitas pela Tereza Cristina. Então, doutora Laura, gostaria de chamar para você dar o início à sua apresentação dessa grande pessoa, dessa grande personalidade no meio antroposófico, que é a doutora Ita Weggmann. Obrigada. Então, falar da doutora Ita Weggmann é um trabalho intenso, eu não digo difícil, porque nesse trabalho nós vamos nos harmonizando com aquele ser que nós trazemos para a biografia, que é um trabalho dentro da Escola de Minas, de formação, no aconselhamento biográfico. E então, o aluno escolhe uma personalidade do que esteve presente no mundo, foi importante, ou então na antroposofia. E eu escolhi a biografia de Maria Hendrika Weggmann, cuja apelida é Ita Weggmann. Então, é um trabalho que é feito, eu posso mostrar depois no final, e também os livros que eu consultei. Eu fiz esse trabalho em 2008, mas eu vejo que a cada momento que nós entramos num trabalho da personalidade de uma pessoa, cada vez mais essa história, essa biografia vai nos contando detalhes que antes nós nem imaginávamos, né? Então, a Maria Hendrika Ita Weggmann, eu dedico a ela esta apresentação, cuja personalidade acompanha todos aqueles que lutam por uma humanidade mais justa e que tem como ela coragem de promover no mundo a arte de curar ampliada pela antroposofia. Eu sei que algumas pessoas não conhecem a antroposofia, mas depois, nas perguntas, vocês podem colocar as dúvidas em pontos que eu vou apresentar da doutora Ita Weggmann. Então, é esta imagem primeira que eu apresento da doutora Ita Weggmann. E vocês observem bem essa personalidade? E vocês não podem imaginar, ela foi chamada por Rudolf Steiner como a Pantera Negra. Muitas pessoas a chamavam de Pantera Negra. Por quê? Porque era uma pessoa arista, era uma pessoa solitária, mas era um ser de ação. Ita Weggmann é uma figura de porte grande, passos rápidos, sempre organizando e sempre sorrindo. Ela despertava a vida em torno de si, possuía uma força sagrada, tornando possível ou impossível. Em Lília, lembra disso? Tornar possível ou impossível? Atuava com muito calor de espírito, um fogo que tudo vivificava. Peter Selby, no livro que ele escreveu há pouco tempo, ele diz que essa personalidade Ita Weggmann, ela esconde um mistério espiritual. Durante a vida inteira, no contato com Steiner, quando ela o conheceu, ele passou a chamá-la de Misa. Misa era uma sacerdotisa dos mistérios no templo de Éfeso, século V antes de Cristo. E existe toda uma história entre os dois e é algo que se estuda muito também dentro da antroposofia, esse caminhar ao longo das vidas. Não vamos entrar aqui em detalhes, mas era assim que ele a denominava nas inúmeras cartas que ele escrevia para ela. A Indonésia, eu procurei colocar dois mapas para mostrar onde nós estamos na América do Sul, o local que ela está, que ela nasceu, e para onde ela foi, que foi esse mapa esquerda, mostra o caminho que ela fez depois até a Europa. E no mapa do lado direito, mais acentuado em laranja, está o local onde ela nasceu. É uma ilha repleta de vulcões e ela foi o centro de poderosos impérios hindus e budistas. A Indonésia, esse local de nascimento de Itavegma, era um agrupamento de pequenos estados independentes, com essas influências do hinduísmo e do budismo. Ninguém imagina que esse trabalho grande que ela teve na Europa, mas ela veio dessa região do Oceano Índico. As nações colonizadoras foram Inglaterra, Portugal e Holanda, sendo a Holanda, na época que ela nasceu, a mais significativa. As fontes de exploração da terra eram arroz, açúcar, café, chá, borracha, canela, mostarda, baunilha e madeiras de lei. E ela foi um local ocupada pelos alemães na Segunda Grande Guerra Mundial. O século XIX milhares, nesse período em que Itavegma nasceu, de 1876 a 1943, foi um momento histórico incomparavelmente difícil. tanto as circunstâncias político-sociais como as econômicas e pessoais do trabalho para a medicina ampliada pela ciência espiritual. Então, vocês imaginam essa época de início da Primeira Grande Guerra Mundial, depois da Segunda Grande Guerra Mundial e todo o mundo estava em tremores. Parece que tem algo assemelhado à época atual, não é? e é isso que nós estamos vivendo e que ela viveu. Os acontecimentos mundiais, desde o nascimento dela, entre uma guerra e outra, e uma situação muito difícil porque ela lidava ali pelo ambiente da Alemanha, Áustria, Suíça, Espanha e vivenciou, está aí no meio, não sei se vocês conseguem ver bem, mas nós vamos ver mais adiante, a queima criminosa do primeiro gueteano. quem não conhece o gueteano, o gueteano é o centro mundial da antroposofia e que foi construído e elaborado por Rudolf Steiner para ser o centro da ciência espiritual. trabalhamos na biografia dos nossos biografados todo o histórico desde o genograma até o momento da morte. Então, o genograma são os pais de Ita Wegemann, o Hendrik Wegemann e a NRX Maria Offers. O Hendrik era holandês e a mãe ela era da Indonésia e foram casados por 42 anos. O pai era encarregado da administração de uma plantação de cana-de-açúcar e depois, devido a uma série de dificuldades na parte econômica, ele passou a ser administrador e trabalhou em um banco. E esse local era em Paracanteróis, lá na Indonésia, o caminho que segue reto. Ela não conheceu os avós paternos, mas o avô materno já era responsável por grandes armazéns. e ela teve cinco irmãos. Ela foi a primeira que nasceu, depois nasceu o Charlien, Manta, que necessitou de cuidados especiais, Henri, que falece aos nove anos de idade, e o meio-irmão Vitor. E também teve uma irmã que falece com um ano. O Henri faleceu de cólera, que era comum um país lá na Indonésia. A visão, eu vou dar uma visão não detalhada a cada setênio. E isso é feito no trabalho da monografia. Então, eu vou dar uma visão no primeiro, segundo e terceiro setênios na vida dela. Ela vivencia nesses três setênios o bom, o belo e o verdadeiro. Nasceu em 22 de fevereiro de 1873 em Karawan, que era uma província a leste de Java e que era a grande produtora de mel. No segundo setênio, ela tem impressões do vulcão, ainda no primeiro, com sete anos, ela observa o vulcão Krakatoa, que chegou a destruir quase toda a ilha. E Ito observa o pai nos negócios no segundo setênio. Aos 12 anos, ela acompanha o pai no banco. Isso é muito importante de se colocar, porque esses três primeiros setênios, nós carregamos ao longo da nossa vida, até o final da nossa vida. esses três primeiros setênios, 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, eles são importantes não só na nossa formação do corpo, mas também vai moldando a nossa alma. E nós dizemos, dentro dos ensinamentos do aconselhamento biográfico, que de 0 a 21 é a primeira entrada do eu. então, ela ficava observando como é que o pai lidava com os negócios. Isso foi muito importante para a vida dela. E ela teve, nesse período, crise de bronquite. E ela tinha uma personalidade muito forte. Ela gostava mais de visitar os amigos com os pais do que ficar brincando com bonecas. e quando alguém ia visitá-la em casa, ela olhava primeiro, muito sério, da cabeça aos pés, aí depois é que ela cumprimentava. Ela era assim, ela já tinha uma personalidade forte. A Pantera. Ela, junto com a sua irmã, Charlie, que está aí, nessa foto, não dá para ver bem, mas é em Probolinho, em Java. e ela está com a irmã durante toda a infância e a adolescência. Quando ela ia para a escola, eles iam de charrete. E quando ela via que a charrete estava andando muito devagar e as outras charretes estavam passando à frente, ela pediu ao cocheiro de pegar as rédeas, ela pegava as rédeas e movimentava os cavalos e ela queria ir na frente e rápido. Não queria ficar esperando. Ela assumia as rédeas e ia embora. Há uns 14 anos, ela conhece Bruxelas. É esse período que nós chamamos Mochila nas Costas. e nesse período eles aprendem, ela e a irmã, língua e literatura holandesa, francesa, alemã e inglesa. História, geografia, botânica, biologia, matemática, química, física e paralelamente do desenho, administração, economia, trabalhos manuais e, além disso, estética e saúde. Aos 15 anos, eis a foto de Ita Wegmann. E ela está em Arnheim e Países Baixos, na Holanda. E, nesse período, aos 19 anos, próximo ao primeiro nodo lunar, ela conhece esse rapaz, um namorado, numa viagem. Mas, um ano depois, ele falece de tuberculose. E ela sofre muito, ela fica muito, muito atingida pela morte desse rapaz, sofre muito. E ela continua a se comunicar com a família dele durante muito tempo, um longo período. Nesse quarto setênio, de 21 a 28, ela aprende piano, canto, ela vai ao teatro, ela gosta de peças de teatro, passa, e aí ela contrai a malária, aos 20 anos. E ela retorna às montanhas, lá na Indonésia, e ela começa, para se recuperar da malária, ela passa essa temporada nas montanhas, colhendo rosas, e ela lida muito com a natureza. Isso foi sempre um forte na personalidade de Itavegma. E esse sofrimento que ela teve com a perda desse namorado, e ela já tinha, assim, dentro dela esse caminho espiritual, ela começa a frequentar a teosofia. E começa, então, um caminho que nós chamamos de 21 a 42, que aprendemos no aconselhamento biográfico, que eu convido a todos a participar, que realmente é um estudo que dá um diferencial na nossa vida, na vida de cada um de nós. E eu estou falando isso porque, por experiência própria, e os que estiverem me ouvindo da minha turma, também podem depois confirmar. então, aos 21 anos, até os 42, nós chamamos a entrada das almas, a alma da sensação, não significa que seja exatamente aos 21, porque ela já estava um pouquinho antes desse contato, até os 42 anos. E ela começa a perceber um contraste de vivência entre uma vida de colônia, que ela tinha em Java, e a vida na Europa. E ali tinha uma riqueza de oportunidades. Ela ia a festas com Charly, mas ela não gostava, se entediava. Ela ia contra gosto, porque ela era irmã, acompanhava a irmã. Ela tinha que acompanhar, né? E ela continua. Aí, com 23 anos, 24 anos, ela começa uma vivência mais ampla da vida, que nós dizemos que é a entrada de Júpiter, a segunda entrada de Júpiter. Tem todo o significado nos estudos. E ela começa a aprender ginástica corretiva e massagem na Holanda. Então, aí, ela começa o caminho, inicia um caminho terapêutico. Antes, ela estava começando já o caminho espiritual através da teosofia. Queria conhecer mais sobre isto. E agora, ela inicia um caminho terapêutico. e nesse meio tempo, morre o irmão em Probolingo. Essa época na Europa é uma época de correntes terapêuticas novas. Surge a terapia pelo ar, terapia pela luz, a hidroterapia, e ela começa a se interessar por essas novas terapias. E aí, ela tem o primeiro encontro com Rudolf Steiner na teosofia. Isso. E compreende, ela compreende, ela compreende internamente uma ligação kármica entre eles. Mas isso é muito frustra, assim, uma coisa muito sutil. E ela conhece a Anibesan. Quem conhece a teosofia sabe que a Anibesan é um dos fundadores da teosofia. Nesse período do quinto ao sexto e setem setênios, 28 a 49 anos, ela, até por orientação do Rudolf Steiner, ela decide estudar medicina. E ela se forma com 35 anos na escola de Zurique. Ela possuía, já demonstrava, essa capacidade diagnóstica intuitiva. E nesse período, ela cultiva muitas amizades que vão ser muito importantes após a formação dela. Ela sempre foi uma boa aluna, desde o primário em primeiro lugar e ela era uma aluna brilhante. Então, ela começa a estudar medicina, ela exerce a medicina. E ocorre que ela presencia durante esses momentos que ela vai à teosofia, uma discussão entre Anne Bezan e Rudolf Steiner. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque, inclusive, por causa do tempo, até oito horas, não é isso? Não é, Verônica, até oito horas? Tem muita coisa para falar. mais era a discussão sobre tradições orientais e tradição ocidental que o Steiner queria trazer. Eram tradições lunares e ele queria, e ele falava, e queria falar e continuava falando sobre as tradições solares, sobre a parte solar. E aí, com aproximadamente 31 anos, quer dizer, entre aquele período de morte e ressurreição que ocorre nesse estágio que nós conhecemos na formação, ela decide abandonar a teosofia. E, nesse período de 28 a 49 anos, ela faz a pergunta numa palestra que ela começa a frequentar com o Rudolf Steiner. Que, com 38 anos, ela pergunta como seria experimentar uma vida esotérica. E ela sabia que, daquele momento em diante, o Rudolf Steiner era seu mestre, seu instrutor. O antigo karma foi renovado, mas, somente muitos anos depois, vocês vão ver, é que ela realmente toma consciência para ela que ela tinha uma missão junto com ele. Inicia, então, com o Rudolf Steiner uma pesquisa com o viscomalbum. O viscomalbum, eu vou mostrar mais adiante, ele tem uma simbiose com árvores, porque ele é um semiparasita, e que é usado para tratamento do câncer, até hoje. E hoje, a pesquisa até dentro de um laboratório da antroposofia, ele está bem adiantado, os estudos, as pesquisas para tratamento de câncer. e ela inicia isso em 1917 com 41 anos e junto com este químico, Oscar Schmidl, ela começa a produzir medicamentos na antroposofia junto com o Rudolf Steiner. E ela tem, eu não vou aqui falar em um espelhamento, que também é um estudo, são vários estudos na formação, ela tem pneumonia nesse período. Vocês lembram que eu falei a bronquite, e agora ela tem essa pneumonia. Vou mostrar para vocês agora o viscomalbo. Essa planta linda é uma planta sagrada dos druidas. O que significa isso? Druidas tem a raiz deru e o id, que quer dizer o saber do carvalho. Para quem não sabe, o carvalho ela é uma árvore ancestral, ela tem mais de 400 anos, mais de 100 anos. Tem carvalho de 400 anos ou mais. E esse viscom, ele fica preso na árvore e isso é usado numa cerimônia por esses chamados sacerdotes do carvalho. Isso é de uma tradição muito antiga. E é muito interessante, Marli, aí que entra uma série de contos e é mitologia, que são outros aspectos estudados durante a formação. com 48 anos, ela é nomeada diretora da Sessão Médica da Sociedade Antroposófica. É o quarto ciclo de Júpiter dela, mas ela sim, não é nomeada porque ela tem um caminho com Rudolf Steiner, não. Ela é nomeada pela capacidade dela e pelo trabalho dela na medicina espiritual. Uma diferenciação de lidar com o paciente, a forma como ela lidava com os pacientes, com todos os pacientes. e ela é protagonista de vários eventos. Quando eu falo protagonista de vários eventos, eu não detalhei aqui, mas existem vários encontros e congressos, congressos com mais de mil pessoas, que ela organiza junto com o Rudolf Steiner e ela participa ativamente, independente do período que foi falado no início, que era um período muito difícil para ela. Eu sei que meu amigo Bruno está aí, ele sabe qual é a dificuldade que se tem de se estabelecer um local para você ajudar o outro. Então, esse local tem a perda, ela perde o Steiner, o Steiner morre nesse período, ela tem 49 anos. Mas eu quis mostrar para você um local que ela foi com o Rudolf Steiner, que é Peim Maim Maur, que significa a cabeça da grande pedra. O Rudolf Steiner, junto com várias pessoas, não era só com Ita, ele visitava os locais de mistério, porque isso é muito importante quando nós começamos uma ciência espiritual. Não é uma ciência do corpo, é uma ciência que liga o corpo, alma e espírito. e nesse local Peim Maim Maur, que é uma região dos mistérios de Gales. É um local que ainda faz parte do Reino Unido, Inglaterra e Irlanda. E esse local está na cidade do condado de Conway, e a Irlanda ainda é uma das nações celtas modernas. E nesse local Peim Maim Maur, país de Gales. O karma relacionado a Peim Maur foi completamente revelado. Essas são as palavras de Itavegma. O karma revelado em Peim Maim Maur. O elemento anímico, compreensão compreensão de minha parte e disse ele júbilo no mundo espiritual. Porque é muito importante quando você está fazendo um trabalho e você encontra pessoas que estão em sintonia com o seu trabalho. Um trabalho de amor, um trabalho de dedicação, um trabalho de doação. Há muito mais na história desse local em Gales que está no livro de Metamorfoses Kármicas do Gudrun. E também sou a favor de Progredir do Pite Selva e é o GA 319. E nesse local é que ele diz essa palavra. Nessa região dos mistérios de Gales ele fala que Itavegman tem a coragem de curar. E essa região tem profunda relação com os mistérios de Ibernia ou Ilanda bem como com a corrente de Micael. E ainda com relação a essa fabricação dos produtos trabalho que o Oscar surge realmente uma instituição e que é a empresa Veleda. E por que ele escolheu Veleda? O Steiner ele lidava com esses mistérios todo esse encanto da mitologia e ele trazia isso para sua alma como poemas e esse nome é em honra a tradição das antigas mulheres celtas que curavam veldas veledas veledas eram mulheres celtas sábias que guiavam seus seguidores para o entendimento da natureza tácito tácito foi um historiador romano que ele cita a última sacerdotisa da cura a profetisa a carregar esse nome da tribo celta e Ita Wegema faz uma série de movimentos nesse período dos quintos sextos e sétimos setênios ela adquire uma casa e começa uma clínica em Zurich com Wilma Walter ou Walter o que acontece com Ita Wegema ela é uma pessoa de é uma pessoa de personalidade muito forte falei da pantera negra então ela sempre tinha contato com Stein mas ela fazia as coisas ela se formou em ginecologia e ela adquire essa clínica junto com a Wilma Walter que trabalhou direto com ela mas ela começa a se aprofundar na prática da medicina antroposófica e aos 44 anos ela começa os fundamentos da eurritmia curativa ela começa essa prática num prédio que ela compra é mais adiante o slide onde mostra o instituto clínico terapêutico em Arlesheim é depois desses slides essa clínica sim tem dois médicos um enfermeiro um atendente e uma secretária e esse instituto clínico terapêutico na Suíça é uma casa vizinha a Veleda então ela tem intenso trabalho com Rudolf Steiner nos medicamentos e nos atendimentos e ela continua a trabalhar com ele em diversos momentos e ele começa a a a realizar a construção do primeiro gueteano e ela participa intensamente 1917 com 41 anos ela participa da construção e o que que acontece é que ela vivencia junto com Rudolf Steiner e outras pessoas que trabalhavam junto com ele o gueteano em chamas porque ele foi construído todo em madeira e e ela fica muito triste e e as pessoas no dia seguinte ainda aquelas chamas aquelas fumaças né eles estão no topo lá onde estava o gueteano e ela diz pra ele é horrível para nós não é e ele diz sim agora está tudo inscrito no cósmico e logo depois ele coloca o trabalho continua foi nesse momento que ela percebeu que ela realmente tinha um trabalho profundo com Rudolf Steiner e ele diz o trabalho continua e voltaremos a construir e esse momento ela fica integralmente à disposição dos trabalhos com ele e ela ainda pergunta mas por que vamos relembrar que esse período é um período é do socialismo na Alemanha ele começa muito discreto essas forças adversas são muito discretas que vão indo e ela pergunta mas por que tudo isso e ele diz que houve muita oposição no colegiado dos médicos e muito mais oposição no colegiado dos médicos do que em qualquer outro grupo dentro da sociedade antroposófica ela após a morte de Steiner ela começa a escrever a revista Natura e o Steiner quando houve o incêndio ele começa a questionar sobre a sociedade antroposófica o que estava paralisando né essa falta de colaboração a falta de tarefas científicas bloqueio ao êxito de muitas iniciativas começava a iniciativa e alguém dizia não é uma boa isso e e também principalmente a rejeição dos jovens não sei se vocês sabem que isso ainda até hoje às vezes as pessoas procuram o médico e veem o médico jovem e dizem ah não eu prefiro aquele ali com cabelos branco aquele tem mais experiência né mas havia uma mudança muito grande na consciência dos seres e os jovens estavam ansiosos por novas novas descobertas novas formas de tratar o outro quem lida com os pacientes sabe que existe não é uma rejeição à medicina tradicional em absoluto o Stein sempre foi muito muito firme nisso né ele ele dizia que deveria a pessoa fazer a medicina e ampliar muito trabalho e muito trabalho interior e muito trabalho de meditação a quando a enfermeira apresentava o paciente para a Ita Vegman ela não ia de imediato dizer assim ela me disse que ele está com febre ele está com diarreia então não ela fazia como que um branco diante dela e ela queria sentava até no leito do paciente e ela procurava sentir o que estava por detrás de todos aqueles sintomas que estavam surgindo né ainda durante o período da doença do Rudolf Steiner de 1924 a 1925 ela junto com ele faz este livro que é Fundamentos para a Arte de Curar eu vou relembrar aqui as perguntas a primeira pergunta que ela faz aos 38 anos porque é importante a pergunta nós devemos sempre perguntar e não ter vergonha de perguntar nós temos que perguntar a primeira pergunta ela disse como seria experimentar mais da vida esotérica da vida espiritual com 38 anos aos 47 ela pergunta de novo para ele se seria possível renovar os antigos mistérios em mistérios modernos cristãos ou como fundar uma medicina esotérica uma medicina espiritual e ela fez inúmeras perguntas eu não anotei todas as perguntas não tem aqui mas eu tenho duas perguntas que estão no outro livreto aqui que eu posso depois mostrar para vocês que é a pedra fundamental ele pergunta ela pergunta para ele como se desenrola o processo do sangue no pulmão em relação ao coração então sempre com ele surgiam perguntas e ele respondia a outra pergunta isso no período de 48 a 49 anos dela qual a relação entre o karma futuro e o coração então são perguntas e são questões que às vezes assim isso tem relação isso realmente tem fundamento o que é isso do coração e nós aprendemos dentro da antroposofia na formação é a trimembração corpo alma espírito e a trimembração corpo físico corpo vital o corpo das almas o astral e o espírito uma quadra e membração existe todo um estudo ao longo da ciência espiritual que amplia a ciência tradicional então tem essas perguntas que eu eu fiz questão de trazer aqui acentuar porque ele mesmo na doença muito mal ela que tratou dele até a morte e eles escreveram esse livro que até hoje é um é um livro básico para a medicina antroposófica ele funda aos 48 aos 48 anos dela a escola superior de ciência espiritual foi quando ele indicou ela como para a sessão médica do do gueteano né e aí para ela mesmo aos 50 anos começa uma série de divergências é a a a a Lívia apresentou eu acho que ela apresentou alguma coisa na pedagogia curativa e assim as pessoas iam aprendendo iam crescendo naquele conhecimento conhecimento diferente de inspiração interior isso ela trabalhou ao longo da vida dela com o Dolphstein através das meditações das orações né é quiseram fazer institutos em separado houve muita divisão e ela começa a ter desentendimento com vários grupos de diretores e ela foi convidada entre aspas né a sair definitivamente da diretoria do gueteano mas ela não para ela não para ela cria um asilo de médicos para médicos austríacos refugiados da da Escócia da perseguição de Hitler onde surgiu o movimento Campil e Aberdeen quem pode falar muito disso depois numa outra palestra é a Lilian que ela lidou com esse trabalho e ela falou né e mais detalhes ainda do Rodolf Steiner meu amigo Sidney né Sidney de falar e para encantar com os mistérios Marli né Marli e é isso é muito trabalho para a frente muito trabalho pela frente e o que que acontece ela adoece gravemente com 58 anos mas ela não esmorece ela realiza sua última grande viagem por vários países porque ela continua visitando tem fotos dela e que não houve chance oportunidade de de mostrar todas as fotos dela dela no navio viajando para Bulgária ela foi Hungria Bulgária Escandinava foi a vários lugares e ela adquire veja só essa mulher que ela traz essa experiência do pai que eu falei logo no início né o pai que tinha aquela capacidade administrativa de gerenciar todos aqueles armazéns o avô materno também ela adquire duas propriedades eu digo muitas propriedades porque ao longo da vida dela na Inglaterra ela estabeleceu várias instituições e aqui na Suíça italiana ela adquire duas propriedades mas o que acontece com ela é que ela fratura o braço e ela necessita de duas cirurgias e devido as condições do ambiente em 1939 1939 é o início da segunda guerra declarada porque já antes já havia uma total desarmonia entre os povos e ela com 63 anos ela fratura o braço necessita de duas cirurgias mas é aplicada anestesia local em Ticino Ascona ela no lago Maggiore ela faz a casa de Andréa em Brissá azul está a casa de cura para crianças excepcionais um dos problemas que ela teve com a parte da pedagogia curativa é que um dos das pessoas que tinha estabelecido um local para que havia um problema econômico muito grande e ela e aí começou o desentendimento ela falou assim mas justamente o instituto foi feito para receber essas crianças porque que não receber essas crianças o dinheiro é secundário aí as pessoas dizem assim o dinheiro é secundário é porque ele surge miraculosamente ele surge né então ela começa a ter também problemas no dorso do pé e com pus e tudo né e ela chega a esse décimo setênio em que ela fala que a arte de curar antroposófica necessita de um espaço anímico espiritual essas duas palavras anímico espiritual anima animus não é é a alma é preciso a alma estar envolvida é um trabalho anímico espiritual puro puro no qual se conservem as forças curativas no qual se conserve é como uma planta você tem um ramo de rosas essas flores que a Tereza trouxe pra mim obrigado Tereza aí eu vou pego as flores assim de uma maneira tão abrupta né eu tiro toda a mesa da flor eu tiro até a essência se eu tenho em mãos uma planta curativa então a planta curativa o visco um álbum a forma como ele é tratado a forma como ele era colhido e a forma como ele é colhido atualmente ele tem todo um cuidado pra que aquele tufo de visco um álbum que sai do carvalho ou que sai do pinho ou que sai da macieira tem que ter o maior cuidado e ele não é tocado nas mãos ele é tocado numa num plano de linho ou com as veja isso é o espaço aníquo puro no qual você tem as forças curativas é como um álcool você deixa aberto ele perde o vapor ele vai embora não tá mais ali o álcool 70 em 60 né então é um conhecimento realmente pra que você possa utilizar aquela substância e desenvolver a desenvolver a sua atividade e ela nesse período aos 66 anos um ano antes de falecer né ela tem vivências profundas e ela tem a certeza que iria deixar este plano em breve ela sabia que ia partir e 66 anos né vamos lembrar 33 anos 66 anos ela tem uma nova experiência de vida e morte tá o que que acontece na vida dela ela ela eles chegaram à conclusão que eles foram um pouco demais com ela porque realmente ela tinha uma personalidade forte mas o que acontece é que a Marie Stein a esposa do Rudolf Stein escreve uma carta para ela e ela retorna com uma resposta para a Marie Stein e dizendo que poxa finalmente é é como se estamos retornando é como amigos que se desentendem mas que depois chega a um ponto comum de entendimento e isso num trabalho num trabalho no ambiente de saúde é muito importante essa acolhida amorosa essa essa simbiose vamos dizer assim essa harmonia no ambiente com as pessoas que trabalham o silêncio existe existe no momento que é um rito de passagem o que significa esse rito de passagem você chega correndo vamos falar da época atual e aí você chega de carro você vai chegando na clínica você vai chegando na sua comunidade onde você trabalha aí você tem que fazer aquele momento inspirativo de meditação criar a ambiência de saúde sua saúde para levar a saúde e olha não passaram por pandemia tá pessoal então é e ela falece em 4 de março de 1943 em Alheim que é na Suíça e com 67 anos é eu vou dedicar aqui uma poesia de Cecília Meirelles para Maria Hendrika Wegman e para todos a serviço da vida fui a serviço da vida vim só meu sofrimento me instrui quando me recordo de mim e toda mágoa se dilui restando a vida sem fim agradeço a escola livre antroposofia formação e estudos biográficos just de fora Minas Gerais Brasil por eu poder estar aqui nesse momento trazendo uma das facetas de Ita Wegman e eu agradeço pelo caminho que foi feito que meus pés fizeram e que até hoje eu continuo dentro da escola num grande trabalho e no mundo muito obrigado agradeço Laura muito obrigada pela sua boa apresentação dessa grande personalidade que é a doutora Ita Wegman que nos inspira nesse caminho da arte da cura e que nos alimenta também nessa disposição de fazer esse caminho da auto-educação e do auto-desenvolvimento dentro da escola espiritual que é a antroposofia muito obrigado Laura agora eu gostaria de passar a palavra para a Tereza Cristina para fazer a mediação das perguntas que estão no chat Tereza Sim boa noite eu gostaria de falar umas palavras em cima do que a Laura trouxe a Laura enfatizou muita importância de fazer a pergunta né mas aí eu também observo que a gente vem ouvir e está atenta quando alguém que nos ensina que nos inspira um mestre nos dá uma sugestão como ele deu para ela vá fazer medicina se ela não tivesse ouvido né e quantas vezes a gente recebe uma orientação uma inspiração e a gente não está pronto para ouvir né e o nosso caminho poderia ser diferente né então é ouvir e falar né perguntar e ouvir agora deixa eu abrir o chat aqui enquanto você procura o chat só mostrar aqui os 500 budas deixa eu ver se deu para ver aí os 500 budas que tem é o maior templo de budismo que tem a terra é muito linda posso posso abro seu vídeo é mas eu estou no celular na hora ah abri meu vídeo peraí ah tá bom abri agora deixa eu voltar para o chat tinha esquecido então a primeira pergunta é do Renan Renan ele pergunta o seguinte por que a primeira entrada do eu acontece apenas aos 21 anos de idade poderia detalhar melhor esse processo suas influências e consequências na verdade Renan é não entra aos 21 anos já no nascimento o eu está presente ele está presente ao longo da vida mas o ser ele necessita é é é próprio do ser humano ele nasce e ele tem todos os estágios dele que ele rasteja e depois ele começa a andar aos 3 anos aos 3 anos já tem essa conscientização e a criança fala não né então é essa isso isso é bem explicado durante a formação nós colocamos isso didaticamente na verdade é que ao longo dos anos é como eu falei de 0 a 21 a primeira entrada na segunda entrada de 21 a 42 aí entram as almas a alma da sensação e tudo isso é explicado durante a formação e aos poucos assim nós vamos compreendendo o que é isso porque eu estranhava também a primeira entrada do eu só aos 21 na verdade o ser ele já vai adquirindo essa 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 força inclusive do 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 perpendicular do do ereto né que o ser humano tem e já desde criança espero ter respondido pra você é claro que não está completa a a resposta mas já é um início pra pra compreensão tá bom assim Renan respondeu sim muito obrigada que bom então tá aí tem a a Marli querida Laura foi maravilhoso te ouvir contar sobre a nossa querida Ita Rubens pergunta qual a causa do falecimento da doutora Ita Vegma foi algo relacionado ao pulmão Rubens ela 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 teve vários episódios é a camada e ela foi enfraquecendo muito porque a luta dela foi muito intensa e foi uma luta mais assim anímica espiritual para manter porque ela ela é assim o ponto principal da medicina antroposófita sem ela não haveria continuidade não haveria continuidade né porque o Rudolf Steiner ele trouxe vários desenvolvimentos mas ela desenvolveu a pedagogia curativa a eurritmia eu tinha anotado aqui não sei onde que eu coloquei mas várias outras é a parte de música para tratamento a parte da fala então ela teve um desgaste físico muito grande e assim eu até procurei pesquisar se a malária teria dado algum problema né porque ela teve a malária quando criança e depois ela teve quando jovem e depois ela teve outro episódio então essa cirurgia que ela teve que fazer no braço quase sem anestesia que era cirurgia de braço ela quebrou o braço ela simplesmente fraturou o braço e ela teve que usar a anestesia local devido às condições do ambiente e ela continuava a fazer o que? Fez as lá em Ascone e Biriçago ela continuou colocando instituições e não parou né Angélia o que você acha disso? ela trabalhou muito então ela era uma mulher de ação é a pantera então essa doença dela se está só relacionada ao pulmão bom tem esse livro aqui que é da pedra fundamental e que ela fez essa pergunta como é que ocorre esse processo do sangue no pulmão em relação ao coração né e ela teve realmente uma pneumonia né e ele fala que em poucas em poucas folhas essa interação de coração com com o neurosensorial e o pulmão é uma coisa que é um mistério entre aspas né quando a gente começa quando nós começamos a estudar nós percebemos que é realmente uma ciência espiritual viu então Rubens é isso eu acho que foi múltipla falência dos órgãos geralmente nos órgãos colocam isto né mas ela estava muito cansada ela estava muito triste inclusive tem um episódio que quando ela está mesmo partindo a amiga fala pra ela assim puxa você vai nos deixar você não pode ficar entre nós e ela responde por que não então é o espírito dela está entre nós e a causa real acho que foi múltipla respondi Rubens é muito obrigado ótimo a Cíntia falou foi maravilhoso só gratidão por esse encontro a Lília falou lindo é Lília tem um trabalho pela frente viu porque você trouxe quem é que você trouxe maravilhoso na palestra que você falou sobre todo o trabalho dele né é isso é o grande amigo dela né depois do Steiner foi ele foi ele meu amigo olha quem está aí do teu lado olha é eu vou pedir pra ele tem que traduzir você doou a biblioteca são os vários são os vários pareceres dos colegas eu cheguei a colocar aqui o que é que a Margarete Halschka então aqui esse livro que a a Lília e ele doaram para olha aqui a foto da Itavegma que lindo só que é um livro todo em alemão meu amigo e aqui tem parecer da Hilma Walter tem como surgiu a Daventer lembra Daventer também na renovação dos mistérios Marianne Christe Bischoff e vários Colô de Minas agradeço de coração a vocês dessa doação de nada a gente a gente a gente falou que lindo o Tereza acho que o Nico quer falar uma coisa depois você lê por favor Nico Nico uma coisinha com com respeito a Itavegma e a sociedade antroposófica na Europa né Laura falou sobre a importância dela para a medicina antroposófica mas a importância foi tão grande que quando ela se afastou vamos dizer assim do Gutiânum muitos muitos sociedades antroposóficas da Europa também se afastaram isso a sociedade da Alemanha da Holanda da Inglaterra e outras né então aí nós vemos a representatividade dessa mulher para todo o movimento antroposófico isso muito obrigada Nico muito obrigada por sua contribuição viu muito obrigada mesmo saudade de vocês então a Geise fala lindo Renan gratidão a Ieda lindíssimo a Odine muito obrigada pela apresentação doutora Laura parabéns gratidão à escola de Minas Gerais Thaís Thaís muito obrigada Laura muito lindo muita gratidão muito obrigado doutora Laura obrigada pela bela apresentação grande amiga Laura Sidney parabéns muito bom vir sobre um ser de tanta força gratidão doutora Laura pela excelente apresentação gratidão gratidão Laura gratidão muito bom mesmo muito me emociona tamanha clareza e capacidade obrigada gratidão lindo relato gratidão parabéns pela apresentação muito obrigada muito lindo parabéns doutora Laura excelente apresentação muito obrigada tenho outro curso agora preciso sair gratidão gratidão muito agradecida Laura obrigada não tem mais pergunta foi muito bom te rever ouvir a biografia da Ita gratidão pela belíssima aula parabéns maravilhoso viver é seguir adiante também apreende-se este fato concreto conhecendo a história de uma pessoa tão especial isso Ana Maria com certeza falou boa noite a todos peço licença para ser antecipadamente gratidão pela oportunidade obrigada doutora Laura parabéns doutora Laura pela excelente apresentação muito grata grata pela apresentação muito inspiradora como é essa chamada entrada de Júpiter é uma pergunta Cristina aí pede então nós aprendemos Cristina Cristina durante a formação nós aprendemos que existem as forças planetárias e os ciclos e é muito interessante porque a biografia existem leis biográficas e que nós vamos compreendendo ao longo da formação então de 12 em 12 anos ocorre um fato ligado a um determinado planeta que foi falado do nodo lunar de Júpiter então essas são compreensões que nós vamos tendo à medida que nós vamos caminhando na formação e a um dos módulos não só as forças planetárias mas também esses ciclos desses planetas em nossas vidas é impressionante que com aquela idade ou um pouquinho antes ou um pouquinho depois ocorre aquele fato que modifica a nossa vida e de Júpiter é uma ampliação da nossa visão da nossa biografia eu Cristina Laura queria aproveitar que você está falando dos ritmos planetários e dos no lunares que a programação da escola para novembro exatamente a Tereza Cristina ela vai falar sobre isso então fica todos convidados para esse aprofundamento sobre os ritmos planetários e os no lunares isso eu agradeço a todos tantas pessoas estão agradecendo mas é que eu agradeço e e que esse ser fique sempre em nossos corações eu vou continuar tem mais coisa Laura o Renan respondeu sim muito obrigada a Líria fala Nico disse que ela foi a figura central da antroposofia não só da medicina na Europa gratidão por cada palavra aí o Rubens fala vejo vários pontos em comum com a biografia da doutora Anícia da Silveira parabéns pela iniciativa da escola de Juiz de Fora somos todos do ramo Carnaúba de Fortaleza junto com Nico e Líria gratidão gratidão a todos parabéns outra lá oi a Líria faz um grande trabalho aí que ela falou que ela falou que é amiga da Líria do ramo parabéns doutora Laura foi um prazer assistir essa bela apresentação Fernanda no momento que a Laura falava sobre o seu conflito travou um pouco qual era o propósito dela em relação a pedagogia curativa que gerou essas divergências poderia repetir no momento que você falava sobre o conflito que ela teve travou um pouco o seu áudio então ela pergunta qual era o propósito dela em relação a pedagogia curativa que gerou essas divergências no conflito então é aqui nesse livro como é o nome dela que faz a pergunta Fernanda Fernanda então Fernanda uma das coisas que eu li nesse livro aqui sou a favor de progredir do que te são ela fala da divergência da direção que a Ita Bergman dá em relação às pessoas quererem fazer os seus institutos em separados e não fazer um trabalho em conjunto e eu citei que um deles que era para crianças especiais e o responsável pela unidade não queria receber as crianças ela não entendeu por que isso uma outra divergência que alguém começou a falar com karma sobre karma de uma forma muito vulgar e ela falou que isso era uma coisa muito séria dentro da antroposofia e que não era para se falar como uma conversa comum que uma pessoa tem com a outra e e é isso tem mais detalhes eu entrei em detalhes em cada um de que o pessoal da Holanda deu muito apoio a ela como o Nico falou porque quando quando houve o problema quando houve o problema os maiores apoiadores dela foram os da Holanda porque não é porque porque ela ela tinha esse Elan com eles alguma coisa com os da Inglaterra e com os da França mas ela tinha um elo já desde a formação de medicina e não era uma questão de amizade era uma questão de princípios anímicos espirituais no tratamento porque uma coisa você sim Nico pode falar o Holanda como tal tem esse espírito comunitário da alma da consciência isso então ele gosta de fazer as coisas em conjunto o animal vem em segundo lugar o suíço em último então o que o Karl Koenig fez com suas comunidades Kempil podemos vê-lo como o auge do ideal da Itadegman isso onde pessoas com e sem problemas compartilham a vida isso né isso e a outra que na Alemanha tinha vários lugares como de Karl Schubert de Bill Grissheim e outros que cada um fazia a sua coisa né isso e isso juntas aqui é e é isso mesmo que o Nico está corroborando é respondeu Fernanda foi respondido será que ela que chegou sim é é isso tá a Leuzi de Florianópolis falou maravilhosa apresentação de uma mulher grandiosa gratidão a Cristina falou gostaria de entender melhor essa entrada de Júpiter muito obrigada pois é Cristina além da entrada de Júpiter ainda tem Saturno e tem o nó do lunar que como a doutora Angélica falou sobre os ritmos na biografia aí ela pois entendi muito obrigado gratidão sou de Pojuca na Bahia e agradeço por ter participado aprendendo um pouco sobre a antroposofia muito boa apresentação que mulher forte grandiosa foi a Itavegma obrigada doutora Angélica por me convidar para participar dessa apresentação parabéns à escola de Gijifor e saudades é a Fátima não sei o nome da pessoa que me colocou no grupo mas deixo já agradecida o que quer dizer essa pedagogia curativa o que seria o anímico Eliane então Eliane sobre a pedagogia curativa eu não posso falar porque não é a minha linha dentro da antroposofia se a doutora Angélica ou mesmo quem está assistindo e conhece acho que Lília ou o próprio Nico não sei mas com o máximo prazer eles estarem aqui podendo colaborar mas a outra pergunta que ela fez foi além da pedagogia curativa o que seria o anímico então essa parte do anímico ele é dado na formação que você começa a aprender então falei de 21 aos 42 que aí é uma manifestação das almas da sensação da intelecto afetiva e da alma da consciência e isso é tudo colocado num trabalho explicando o que é a trimembração corpo alma espírito e que é essa interação entre corpo etérico e astral e corpo etérico astral e espírito então fica muito assim esquemático e o que é importante é vivenciar isso em aulas realmente presenciais e que nós estamos um pouco impedidos agora então fica assim um pouco vamos dizer não tão explicativo desse desse anímico mas esse anímico é o que é o que está mais interno dentro de nós que nós devemos trabalhar espero ter respondido de alguma forma obrigada Eliane gratidão por esse encontro obrigada doutora Laura a Eliane fala não trabalho em escola Valdo mas desde 2007 venho estudando sua pedagogia Valdo fazendo curso aqui na Bahia a Eliane fala de novo mas estou amando essa palestra assim vou colocar aqui seu zap vocês vão disponibilizar a gravação a doutora Angélica é que deve comunicar no final alguma coisa sobre isto é Tereza Tereza Trace eu acho é escrito tão pequenininha aqui mas acho que é isso mesmo Race boa noite a vigília que fiz ao hospital da doutora Ita me impactou muito pensei é neste lugar que gostaria de morrer no comentário da Tereza a questão da divergência com Ita Wegma foi uma divergência social Ita Wegma estava do lado dos menos favorecidos Fábio Paulo Paulo Maurício Paulo Maurício então Paulo Maurício o que mais a Ita Wegma preservava e procurava manter era tudo aquilo que o Rudolf Steiner passou para ela de espiritual da ciência espiritual e esse trabalho interno interior e havia não havia um dia em que ela não fizesse uma meditação em que ela não fizesse um trabalho interno e ela trabalhava intensamente com o que coloca num dos livros dele que são as flores de lótus então ela era de ação ela não era explosiva ela era uma mulher decidida e ela ela dizia a verdade e não era absolutamente nada social e ela assim e o que ela procurava era essa coragem de curar ela tinha coragem de curar e que muitos às vezes no caminho desistiam ou não conseguiam ela tratou de uma paciente com meditonite e ela mandava até os ajudantes saírem que era um cheiro terrível e ela se mantinha ali direto com a paciente e isso é um dos casos tem inúmeros casos o que acontece no ser humano é o trabalho que nós temos que ter com as virtudes e o amor ao próximo compaixão ela tinha compaixão e e o que acontece é que muitas vezes vem a soberba e eu posso fazer eu faço sozinha ela mesmo durou muito ela passou muito tempo fazendo as coisas dela ela fez a clínica com a Hilma Walter mas depois ela viu que ela tinha que fazer um trabalho conjunto é aquilo que o Nico falou é um trabalho comum comunitário isso é muito difícil muito difícil muito difícil e ela conseguia fazer isso com as pessoas mesmo à distância eu não era problema pessoal nem de social não era então tá chegando no fim aqui a Daniele pede desculpa que ela teve imprevisto e só chegou agora a Simara bem-vinda Simara a nossa escola é uma aluna nova que vai ingressar agora na turma 7 e ela faz a seguinte pergunta na antroposofia usam também a meditação como tratamento para doenças com certeza com certeza a Eliane fala agradecida pela explicação o Rubens fala gratidão à escola livre de antroposofia formação estudos biográficos de Juiz de Fora Minas Gerais e ao Instituto Gutenberg Gerhard na pessoa da doutora Angélica pela excelente palestra da doutora Laura sobre correu sobre a biografia dessa grande mulher para quem perguntou antes tem esse livro aqui Considerações Meditativas esse é um livro excelente do Rudolf Steiner que ele apresentou no curso do Natal e no curso da Páscoa e que ele tem várias meditações aqui e que ele ensinava aos médicos de utilizar essas meditações no tratamento dos pacientes e são assim são meditações que a pessoa tem que tem que pensar sobre cada sobre cada cada e ver um exemplo assim eu quero unir meu saber anímico ao fogo do perfume da flor eu vou repetir eu quero unir meu saber anímico ao fogo do perfume da flor eu quero estimular minha vida anímica na da aurora foliar eu quero fortalecer meu ser anímico no elemento endurecedor salino com o qual a terra cultiva zelosa a raiz ele dava essas meditações e explicava porque cada parte que foi dita aqui fala de fogo água terra e ar e por aí vai a meditação também assim falar com Paulo Marício Maurício entendi o que você falou ele afirmou é sim ele afirmou com relação a Itavegma só pra ficar claro que eu entendi o que ele falou é isso então consideração meditativas muita coisa pela frente pra estudar agradecida doutora Laura o movimento camp provavelmente era o máximo que se poderia pensar e realizar na época com relação a atuação da alma comunitária será que biograficamente ela seria a favor da inclusão no ensino regular atuação dessas pessoas no meio social como começamos a ver hoje Fernanda você está falando do trabalho comunitário no Campil é isso? a pergunta dela é a seguinte será que biograficamente ela seria a favor da inclusão no ensino regular a atuação dessas pessoas no meio social como começamos a ver hoje? é claro é com certeza ela incluía ela era uma pessoa que agregava e trazia e como já foi falado antes não só os ditos assim normais mas as crianças especiais porque existe todo um trabalho kármico nosso em prol deles hoje se fala tanto do autismo do autismo até digital e tudo então é um grande trabalho que temos pela frente certeza pois é aí o Paulo Maurício fala eu não perguntei eu afirmei eles não gostavam dela pois fazia a opção totalmente para as necessidades sociais da época isso é isso mesmo a Simara a Simara responde gratidão e Ita era de temperamento colérico? na verdade a Ita Vegma ela como uma pessoa assim de muito aprendizado na vida dela na verdade ela tinha um temperamento muito forte mas ela tinha um bom tempero com relação aos quatro elementos ela tem ela tem uma uma um 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 verso quando ela termina a escola secundária na Holanda ela colocou um guete para a dona da casa onde ela passou a família na família que ela passou e ela fez um poema ela fez um poema e ela tinha esses espaços largos né também marcianos né ela tinha uma conjunção zodiacal e planetária além desse desse tempero bom porque ela podia dar o estouro dela mas logo logo ela dava risada e e tornava um ambiente de muito calor de muito calor muito afetuoso muito afetuoso ela não era uma colérica pura né ela ela tinha tinha esse tempero dos temperamentos que nós procuramos fazer na nossa na formação na nossa biografia né é isso e finalizando a Simara fala maravilhoso essas são as mensagens muito obrigado Tereza pela sua mediação gostaria novamente de agradecer a doutora Laura pela contribuição e a oportunidade que ela nos deu de conhecer um pouco da biografia da doutora Ita Vegma e agradeço a todos aqui presentes eu vi pessoas né de Fortaleza como a Lílio Unico né do ramo Carnaúba também representada de Tocantins da Bahia Florianópolis do Rio Minas né e até os Estados Unidos eu vi uma pessoa presente na nossa apresentação agradeço a todos vocês e se vocês têm interesse nós estamos continuando com essas nossas apresentações online com encontros com biografias vocês ficam atentos no nosso Facebook Instagram que está sendo colocado muito obrigado obrigado Tereza Cristina obrigado a toda a equipe da escola que permite a todos os alunos e ex-alunos da escola que estão aqui presentes boa noite para vocês e bom dia até a próxima tereza Cristina Obrigado.